A rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, terminou com a morte de 56 presos e a fuga de quase 180 detentos. Já foi confirmada a relação do caso com a guerra entre facções, que se agrava desde o final do ano passado em diferentes estados. Esse é o segundo maior massacre em presídios na história do Brasil, atrás apenas do ocorrido no Carandiru, em São Paulo, quando 111 pessoas foram mortas. O episódio revela mais uma vez o problema da superlotação dos presídios. Dados do Ministério da Justiça apontam que no país o número de presos é 67% maior que o número de vagas. No complexo Anísio Jobim, há três vezes mais presos do que a capacidade. Desde outubro do ano passado, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tem inspecionado presídios e realizado audiências públicas para ouvir críticas e sugestões da sociedade civil organizada. Para saber mais sobre essa agenda, visite o site cnj.juiz.br.